Olá empreendedor, olá empreendedora, tudo bem? Como começar um negócio online? Um tema muito importante para você que quer montar um negócio online, seja serviço ou seja produto. Eu tenho dicas muito importantes para você aqui. Altair Alves, CEO da Solução Incontável do Gerando Empreendedores. É um prazer muito grande ter você aqui no nosso canal e que hoje é um dos maiores apoios para a micro e pequena empresa no Brasil e eu muito feliz de ter você aqui. Grande parte das pessoas que vão abrir um negócio online, e já deixa o joinha aí que ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Gostar e se inscreva no canal. Grande parte das pessoas que vão começar um negócio online pensa que é começar um negócio sem dinheiro. Ah, eu vou começar um negócio totalmente sem dinheiro. Não, não tem como começar totalmente sem dinheiro. Você vai entender algumas coisas importantes aqui. Primeiro que mesmo que você tenha facilidade, por exemplo, de começar um e-commerce, que você não tem que reformar um imóvel, você precisa de uma plataforma, você precisa de um sistema de gestão financeira, você precisa de um sistema de gestão empresarial para gerir também o seu estoque, você vai precisar muitas vezes de dinheiro, dependendo do seu modelo, para comprar, para formar o seu estoque, para você poder vender. Você tem custos fixos até você conseguir vender o seu produto e principalmente ter o ponto de equilíbrio, que é onde as suas vendas já são suficientes para pagar pelo menos as suas despesas mensais. Então tudo isso requer investimento. Então não adianta falar para você que você vai começar do zero sem nenhum dinheiro, por exemplo, montando um e-commerce, vendendo, comprando para revender. Está certo? É muito difícil. Altair, mas se eu contar com a ajuda de um, de outro, se eu fizer isso, fizer aquilo, nós estamos falando de exceção, estou falando de regra. Se você entrar também para trabalhar como infoprodutor, como afiliado, você precisa ter tráfego, você precisa de, para gerar tráfego, ou ter muitas visualizações orgânicas dentro dos seus conteúdos, dentro das suas redes sociais, ou ter dinheiro também para poder gerar tráfego. Então você não vai vender sem ninguém visualizar o teu produto. Está certo? Para você criar esse produto e para você aprender tudo isso, você tem que ter tempo ou dinheiro, ou os dois, no caso, para você aprender bastante antes de começar. Muita gente fala assim, mas eu vejo que tem pessoas que já faturam 100, 200, 1 milhão, milhões por mês vendendo no mercado digital em produtos. Mas você acha que foi da noite para o dia? Você acha que não teve muita competência, muito estudo, muita busca por informação? Ou você acha que a pessoa fez tudo isso sozinho? Nós estamos falando de regra, não de exceção. De exceção um ou outro, autodidata, super dotada de habilidades extraordinárias que foram lá e fizeram sozinho. Então o que eu quero dizer para você nesse vídeo, para você que quer começar um negócio online, você precisa de conhecimento profundo naquilo que você vai fazer, clareza no problema que você resolve e ter tempo e um pouco de dinheiro. Sem tempo. Tem gente que fala assim, eu quero abrir um negócio, mas eu não tenho muito dinheiro e nem tem tempo, porque eu trabalho em uma empresa, mas eu não tenho dinheiro. Meu amigo, se você não tem dinheiro, se você não tem tempo, é muito difícil você começar um negócio e escalar esse negócio para dar certo. O que eu quero te dizer aqui é que é possível, hoje a gente atende a nossa empresa já muitos, muitos players que tem muito resultado no mercado online, no mercado digital, mas o que eu te falei, todos dedicaram muito tempo, 14, 15 horas por dia, sábado, domingo para poder aprender e outros já tinham um pouco de dinheiro, colocou dinheiro, investiu para trazer pessoas que sabiam fazer o que precisava ser feito para que eles conseguissem alavancar o seu negócio. Então, é super possível, te motiva em frente, mas você precisa ter tempo, dinheiro e muita dedicação. Pelo menos tempo e muita dedicação, sem isso você nem entra, porque não vai dar certo, está certo? 60% morre em 5 anos, a estatística está aí para comprovar que esse mundo de empreendedorismo não é mundo para amador. Eu não vendo aqui ilusão para ninguém, eu sou contador, vejo a realidade das empresas todos os dias, então eu tenho que te falar a verdade. É possível sim, mas vai requerer muito esforço. Se você abrir na sua empresa, precisando abrir a sua empresa, você pode contar com a Soluzione, nós vamos te ajudar na abertura da empresa, na organização necessária tributária, na organização financeira, empresarial, que você precisa para ter sucesso. Isso sim, a gente garante que nós vamos te ajudar. Então, na hora de escolher também uma empresa que vai te ajudar, escolha uma empresa que tenha conhecimento no que está falando, para que possa realmente, efetivamente, encurtar essa sua curva de aprendizado e fazer você ser mais um ponto positivo para que você possa ter sucesso nesse mundo extremamente competitivo. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro.